Indo pro rolê, hehe, hehe, hoje o pai vai ser o rei do camarote! Cinco minutos depois... F-clã, F, acabou tudo! Quando a internet cai... Ah não, ah não, tudo bem, eu posso esperar. Quando a internet tá lenta... Ah não, mano, aí eu fico pistola da vida, não tem jeito. Minha mãe falando, meu filho vai morar comigo até ele ficar adulto. Eu depois dos 18 anos, na primeira oportunidade de morar sozinho, adeus! Falou, adeus, nunca mais apareço nessa casa! Limpando a casa sem música, isso não acaba nunca, ai meu Deus, cara, que chatice! Limpando a casa com música, pode me chamar de ex! Dá nessa velocidade, não tem teu ninja que corra a metade, vai! Kakuzu recebendo uma missão. Ou você derrota o Hashirama, ou arruma uma namorada pra quem tá lendo. Você que escolhe. Ah tá, então eu vou na mais fácil. Cai pra cima, Hashirama! Que isso? Não! Perdi, clã! Você percebe que tá ferrado quando ela manda um áudio e você fica assim. Aí não tem jeito, clã! Aí tu tá ferrado! Minha família perguntando, quem colocou essas músicas? Eu e o meu primo. Se não for pra botar música de anime no churrasco e em família, a gente nem participa, fala sério. E aí, Otaku? Eu sou o Grutaku e no vídeo de hoje eu vou melhorar o seu dia com os melhores memes de Naruto clássico. Reza a lenda que quem deixar o like nesse vídeo vai conseguir entrar no universo de Naruto. Sim, eu conversei com o Doutor Estranho, galera. Pode ficar suave. Ah, não esquece de se inscrever. É muito importante pra você receber os próximos vídeos desse canal. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Desvia desse murro aqui, ó. Oh, e agora? O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou morrer. Voa nada, fi. Eu sou a velocidade. Cachão! Cosméticos no mundo de Naruto. A Tsunade. O batom. Os membros da Akatsuki. Ora, ora, o tão famoso escolha sua cor de esmalte. O Gaara. O rei das sombras. Olha isso, mano. É perfeito! Sakura, vamos pra uma fonte termal? Bora! O Jiraiya e o Naruto. Hora da pesquisa. É só se for agora, sensei. Bora, bora, bora. Aff, que dor no peito. Quer que eu faça uma massagem? Alguns segundos depois... Valeu a tentativa. Pelo menos eu tentei. Escuta aqui, Konohamaru. Você tem que parar de andar com essa gente que não presta. Eu tento fazer isso, mas você fica me seguindo. Não deu, não. Não deu, não. Itachi, por que você fez isso? Foi preciso, Sasuke. Eles estavam usando Wi-Fi. Eu tava com mais de 500 de ping. Ah, bom. Mas quem vai pagar a internet agora? Segura. Oh, meu Deus. Eu não pensei nisso. Agora ferrou, clã. Tem que segurar, senão morde todo mundo. Cê é louco. Olha o perigo, clã. Cê é louco. Tem que passar longe de um cara desse, maluco. Olha o tamanho do Pinterbu. O Obito moscando. A pedra. Bicho, Maria. Essa piada de novo não, cara. Para com isso. Kakashi namorar. Beleza, ele vai experimentar. Sai fora. Não. Não. Eu dando um sorrisinho pro meu celular. Caraca. O meu cérebro. Lá vamos nós de novo. Putz, mano. O genjutsu da morena consegue ser transmitido até pelo celular. Não. Eu caí de novo. Já imaginaram se o Jiraiya fosse um Ryuga? Nenhuma mulher estaria segura no mundo. Aquele livro dele ia ser um sucesso, meus amigos. Um amigo meu quer ficar contigo. O que a minha amiga espera? O que realmente é. Fatos, clã. Fatos. Parabéns, Naruto. Você conseguiu o que ninguém conseguiu. Respeita o pai. Você conseguiu errar tudo. Ah, não. Madara passou 10 anos tentando derrotar o Hashirama. A Mito fez isso em 5 segundos. Ora, ora. O genjutsu da morena é sempre poderoso demais, clã. Nem um deus shinobi aguentou. Nem um deus shinobi. Você é um sábio, certo? Sim. Então me diga como que eu deixo de ser feio na internet. Essa é fácil. É só parar de postar foto. Sapo desgramado, mano. O miserável realmente é um sábio. Pra quem não sabe, eu sou assim. Vou anotar aqui pra não esquecer, pô. Cê é louco? Já pensou se eu esqueço? Dois minutos depois... Eu esqueci onde eu anotei, cara. Meu Deus. Os pais da Sakura devem ser bem fortes e bonitos, mano. Cê é louco, certeza. Meu Deus. O que que é isso? Nem tem cabelo rosa. Alguém pulou a cerca nessa história. Vocês querem? É claro. Espera aqui, Sami. Menos um. Menos um. E aí, Emagazin. Tem visita pra você. Quem é? Há quanto tempo? Bacayaru. Kanayaru. Sensei. Descobrimos de onde vem todo o talento do MHRaps. Tchá era. Descoberto. Quem é? Entrega de lá, men. Até que enfim. Peraí. Você não é o entregador. Fiquei sabendo que você beijou o meu irmão. É verdade? Cunhado-kun? Cunhado-kun? Não! O meu tio contou uma piada a mais 18. Eu com 10 anos rindo da piada. A minha mãe. Tá rindo do que, moleque? Oxi, tu nem tem idade pra entender esse tipo de piada? Tá rindo do que? Eles achavam que a gente não entendia. A Sakura é inu... O fandom. Cala a boca, moleque. Cala a boca. Cala a boca. Meu aluno lindo aqui. Comprei um sorvete geladinho. Olha como ele gosta. Olha. Tá maluco, Naruto? Não é assim que se toma, não. Eu nem engasgo. Que isso, clã? Que isso? Pra ser o Tihra, tem que saber fazer as pose braba, mano. Se não, esquece. Pra ser o Tihra, tem que mandar a pose. Quando o Zabuza percebeu que o Kakashi copiou os jutsus dele. Filha da mãe maldito. Assim também não vale, né? Copiando meu jutsu fica fácil. Você acha que o Orochimaru vai te dar poder de graça? Pensa, Sasuke. Pensa. Referências, clã. Referências. Só quem assistiu Invencível pegou. Gostar de animes. Não ter tempo pra assisti-los. Eu. Perfeitamente equilibrado. Eu sou o tipo de pessoa que come igual o Choji. Mas eu sou tipo o Kimimaru. Por o osso. Comigo é o contrário, clã. Qualquer coisinha que eu coma eu já viro um balão. Não tem jeito. Chamam o Kisame de biju sem cauda. Mas ele tem uma cauda. E aí, borracha? Como você explica isso? Ei, Inu. Você ficaria comigo? Eu não posso. Eu gosto do seu amigo. Que amigo? Qualquer um. Caraca, mano. Aí doeu, velho. Aí doeu, mano. Que isso? Qualquer um, velho. Aquele casal que todo mundo queria ver junto. O Kishimoto não fez uma dessa pra nós, clã. Mas ia ser top. Fala sério. Logo abaixo, vocês verão o personagem que ganha do Itachi no Genjutsu. O primeiro Genjutsu a gente nunca esquece. Eu confesso pra vocês que eu caí nesse Genjutsu. Eu confesso que eu caí, mano. Garoto, estamos atrás do Genjutsu. Por que você tá me olhando assim, moleque? Qual que é o problema? Sushi! Que? Que? Eu indo pro sexto ano. Meu Deus, eu vou ter que usar caneta. Eu indo para o oitavo ano. Eu vou ter que multiplicar o alfabeto? Mano, se prepara quem tá chegando nessa fase que o negócio vai ser embaçado, mano. Todo membro da Akatsuki, antes de morrer, fica feio. Menos o Itachi e a Conan. Eles não. Eles ficam chuchuco o tempo inteiro. Não tem jeito. Anime! Adaptação da Netflix. Netflix, como sempre, e seu ótimo trabalho. Você é o que você come! O Naruto tentando ativar o Byakugan. Byakugan! Mano, o que o Naruto tava tentando fazer, velho? O que ele queria olhar nessa revista? Coisa que muita gente não sabe. Akurama é macho. Os Ryugas podiam ver o rosto do Kakashi. E esse cara sobreviveu. Vocês sabiam dessas informações, clã? Sim! Um dos únicos que sobreviveu, inclusive. O Jiraiya levanta a camisa. A Tsunade. Tsunade por dentro. Ui, que delícia! Quando me falam que o Naruto só é forte por causa da Akurama. Como é que é essa historinha aí? Como é que é? Repete, moleque. Repete. Meu Deus! O Pikachu! Que fofinho! Não, não, não! Pera lá! Amor, você tá tão linda hoje que eu poderia te chamar de Kakashi. O que é isso? Ah, não. Quero terminar. Não é ela, clã! Cancela, cancela! Essa daí não tem cultura. Essa daí tá morando numa toca. Oi, amor! Oi! Nossa, que oi seco! E eu com isso? Não tenho culpa se você leu com sede. Se eu respondo isso pra coxina assim, eu não sobrevivo pra contar a história. Cê é louco, mano. Esse soldado tá em outro nível. Que isso? Eu não gosto de Naruto. É muito ruim. Eu! Fecha a boca, moleque. Fecha a boca! Não fala isso na minha frente. Time dos... Fui derrotado porque o anime tinha que seguir o roteiro. Aqui só vemos fatos, clã. Somente fatos, tá? Isso é para as despesas do mês. Gaste com cuidado. Gastar com cuidado? Comprei logo 50 latão de tinta ali no ConstruColor. O pai tá chato. Partiu pintar o monumento dos Hokage. Naruto sendo Naruto. Fadi que não vai acumular as suas bêncocas tinta ali noしまimão. Fadi que não vai mudar de tinta ali antes. Fadi que não vai mudar o parabenão.